Muito obrigado. Nós queríamos começar entendendo como você começou brevemente no mercado financeiro, para a galera também que não conhece, passar a conhecer também. Boa, obrigado novamente pelo convite. A gente vai passando o tempo e você fala assim, caramba, já pegamos umas crises no caminho. Estou completando um pouco mais de 20 anos já de mercado. Mas tudo começou ali, eu comecei ali exatamente um pouco em 1999, mas dando os primeiros passos, ali que eu chamo um summer, começando os primeiros contatos com o mercado de capitais, com ações especificamente. Depois ali foi, eu comecei a entender, eu quero fazer isso aqui. Gostei, tinha alguns já investidores na época, mas ali era completamente diferente de hoje. Até tem uns amigos meus onde eu falei que eu trabalhei lá nos primeiros trabalhos de sell side mesmo de fato, foi na Socopa, mas antes eu trabalhei no programa de trainee do Citibank, foi a primeira entrada no mercado de capitais. Então ali foi o pontapé, mas não sei se vocês já trabalharam, já viram uma operação de uma tesouraria. É uma pancadaria todo dia, milhões de reais e você não tem muito poder de crítica. Acho que o nosso trabalho aqui é muito dar opinião. Se a opinião vai estar correta ou certa ou errada, isso o tempo vai dizer. Bitcoin, ação, bolsa, juros, isso o tempo vai dizer. Mas acho que ao longo do tempo, o mais valioso é a nossa opinião. E dentro de algumas operações, você está ali só para apertar um botão. Eu acabei indo para a parte de sell side, então já fui sell side, já fui buy side, já fui gestor, já trabalhei por grandes bancos, grandes corretoras, pequenas, enfim. E é um negócio que eu tenho uma paixão enorme por todos os investimentos, mas principalmente por ações. Sempre fui muito, muito ligado a ações, investimento com ações. Então eu gosto, já peguei de tudo, alta, baixa, enfim. Então é um pouco esse resumo. Não sei se eu resumi bem aí, se quiser passar por algum ponto. Ah, eu estava lembrando, em relação à Socopa especificamente, tem um cara que eu encontro agora lá no MB, inclusive. ele é diretor de expansão lá no MB, que é o Tota. E ele foi um dos caras que eu trabalhava no sell side, na análise, na época, lá em 2004, por aí, 2003. E ele é um cara que desenvolveu o primeiro home broker do Brasil na época. Hoje em dia a gente... Ninguém fala mais home broker, você fala assim, entra lá na sua produtora. Então lá naquela época... E aí ele fala assim, pô, o que era o home broker na época? Não era assim, pô, você ligava lá, eu quero comprar, sei lá, mil Petrobras a 24 reais. Daí ele jogava no Excel, mil reais, ligava lá para a mesa, a mesa comprava, ele validava no Excel dele, e falava, ó, o cliente comprou aqui seus mil reais a 24 reais. Então ali foram os primeiros passos do home broker. Isso é legal porque mudou muito, mudou muito o mercado de capitais, bolsa, desmutualização, abertura de capital, enfim. Teve muita coisa que mudou de lá para cá. É, ficou muito mais acessível para o investidor pessoa física mesmo, de varejo. É, a gente reclama muito, reclama muito, mas assim, por exemplo, quantos lugares, quantas corretoras hoje você tem corretagem muito baixa ou até mesmo corretagem zero? Eu brinco assim, pô, hoje se você vai lá comprar, se eu abrir aqui o meu home broker e comprar, por exemplo, 100 ações de Petrobras, eu não vou ter dúvida se essa ação foi liquidada, se vai aparecer na minha custódia, se realmente eu comprei, se o dinheiro vai sair da minha conta, enfim. Cara, tudo isso é segurança, tudo isso é tecnologia, é evolução do mercado. E o Brasil tem realmente uma vantagem muito grande de sermos vanguardistas nessa parte de mercado de capitais, mercado financeiro. A gente é muito, muito na frente de diversos mercados. E durante todo esse tempo aí, mais de 20 anos, qual foi a crise? Qual foi o momento que você viu mais pânico no mercado, que a galera desacreditou, estava com muito medo? Cara, pânico, 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 2008. Não tem e acho que não vai ter igual. Ah, e o Covid, cara? O Covid não foi igual. O Covid foi muito tranquilo. É que caiu muito rápido, mas se recuperou na mesma proporção. E assim, cara, lá no Covid, até todo mundo que estiver me ouvindo, eu falava todo dia, falava assim, calma pessoal, vai voltar, né? É um inimigo incerto ainda, invisível. Cara, mas 2008 não tinha para onde correr, ninguém sabia. Todo mundo falou assim, cara, ferrou, não tem o que fazer porque, sabe? Acho que teve dois pontos também, porque 2008 foi algo impressionante, nunca vi na minha vida, acho que não vou ver igual, não tem como, não é uma correção de 5, 10% num dia, um papel que cai 30%, não. E segundo, antes de 2008, de ter a quebradeira, na verdade o mundo já estava um pouco mal, só que antes a gente tinha acabado de ganhar dois investment grades, um acho que em abril e outro em maio de 2008. Então o Brasil estava nas alturas, né? Era Brasil o país do futuro, a gente estava na escola, né Matheus? A gente via as notícias também. É, eu lembro que a gente tinha 9 anos de idade, na época, mas eu lembro algumas coisas ali. Tem aquela revista Economist, né? Que colocou o Cristo lá decolando, vocês lembram dessa figura? E foi no investment grade que o Brasil era o país do momento, né? Então imagina assim, a gente foi da euforia para a depressão muito rápido, né? Assim, em maio a gente estava falando o que eu vou fazer, Marco? Eu não sei, compra ações, compra ações. Faz termo, né? Se alavanca, compra ações, tá? O Brasil é a vez a vez. Bola da vez. Aí o mundo começou a derreter e não, está tudo certo com o Brasil. Aí chegou no final do ano, veio realmente as quebras. Então acho que essa mudança, né? De comportamento foi única ali em 2008. Não tem igual. Acho que, pelo menos, por exemplo, Torre Gêmeas, eu lembro, mas ali foi muito mais, talvez, humanitário, emblemático e tal. Ponto com, outras crises especificamente. Ah, teve um outro dia. Foi um dia específico de Brasil, que é o Joesley Day também. O Joesley Day foi muito, muito específico para o Brasil. Porque aí eu estava, eu era estrategista lá da XP. Cara, a gente ficou discutindo a noite inteira, né? Puta, o que a gente vai falar para os clientes? O que pode acontecer? Na época, ia ter a renúncia do presidente. O presidente vai renunciar, não vai, vai cair, vai trocar o presidente e tal. E chegou no final do dia, a gente acordou, sei lá, 3 horas da manhã. O que a gente vai passar para os clientes? Cara, a melhor coisa é não fazer nada. Então, assim, não fazer nada também é uma decisão. E, teoricamente, foi uma das melhores decisões naquele dia. Porque muita gente panicou, vendeu ali com, sei lá, o Itaú perdeu 20% de mercado, né? Pô, o que é 20% de mercado do Itaú? Várias ações caíram 20% no dia. Esse, acho que foi um dia emblemático. Foi um dia específico de Brasil, né? De histórico. Aham, sim, é. A única crise que a gente pegou até o momento foi o Covid mesmo. Covid, covidão. Na época, a gente estava 100% em bolsa ainda. E, pô, a nossa carteira caiu até a metade, assim, mais ou menos. Mas, a gente estava tranquilo pensando, ah, daqui a uns dois anos recupera ali, vou continuar aportando. Mas se você foi comprando no médio ali, você... O arrependimento foi não ter um caixa ali para comprar um pouco mais barato. Mas, na época também, a nossa carteira não era tão bem definida igual é hoje também, né, Matheus? É. A gente tinha começado a investir lá no final de 2018, 2019. Então, foi pouco tempo depois ali. É, é. Mas, assim, o Covid, acho que teve uns aprendizados bacanas. Não, não, assim, teve empresa que recuperou rápido, mas a gente teve empresa também que se ferrou, que mudou o fundamento, de fato. Sim. Então, teve empresa que eu falo, galera, vamos segurar e mantém, que uma hora recupera. Tem empresa que eu falo assim, ferrou. Vou te dar um exemplo clássico aqui que a gente estava falando aqui nos bastidores, né, que é já falando de ações, né, que é a Valid, a Valid. Pô, a Valid, uma das receitas delas ali é CNH, né, fazer carteira de motorista. Pô, ninguém estava saindo na rua, não estava vendendo carro, né. O governo mudou o prazo de vencimento da carteira. Falei, cara, o fundamento mudou da empresa, né, não vai ser mais o meu fundamento. Ah, foi no Covid que foi para 10 anos? É, é. Aí, pô, aí realmente ferrou muito, né. É, quebrou a empresa, né. Depois ela se recuperou e tal, fez um trabalho bacana. Mas, enfim, acho que Covid é um baita aprendizado, só que, de novo, a gente vai ter uma crise financeira igual a 2008, vamos ter. Talvez não na mesma intensidade, mas a gente vai ter. Covid, eu não sei se a gente vai ter. E acho que o mercado hoje já entende, né. O difícil do Covid é assim, que acho que nunca tinha ocorrido um paralelo, né. A gente fala, puta, mas o que é Covid? Puta, é 2008, é 1929, qual que é o paralelo? Como é que é a reação? Porque você tenta começar a fazer correlações, né. E nunca teve um caso específico, né. O pessoal fazendo outras crises sanitárias, né. Acho que outras crises sanitárias é quando não existia ainda a bolsa de valores, né. Era negociado no papel ali. Exato, é.